Bom dia, meu povo! Gurizada! Beleza, gurizada? Mais um destino aí pra vocês, ainda aqui em Guindil, no R Cafezeiro. Dessa vez a gente veio pra cidadezinha de Filândia, que, pelo que a gente já olhou aqui em 5 minutos de estagia, é uma versão Salento menorzinha. É a nossa terceira cidade aqui no R Cafezeiro. A gente passou por Armênia, Salento, agora Filândia. A gente veio de Salento pra cá, a gente pegou um Willys, que é aquele jipe, 8 mil pesos colombianos por pessoa. E, velho, acho que deu uma meia hora, 40 minutos, mais ou menos, pra chegar aqui. Ah, acho que umas meia hora, sim. Foi bem tranquilo. E só tem essa opção pra vir, tá, gente? Ou vocês de Salento pra Filândia, ou vocês acordam cedo e pegam um jipe até aqui, ou então vocês têm que voltar pra Armênia, pra ir de Armênia, pegar um ônibus e vir pra cá. Então, se ligue, né? É, isso é um rolezão. Mas é isso, rapaziada. A gente vai agora num café já ali, pra tomar um café, que a gente não tomou o café da manhã ainda. Já vou mostrar pra vocês já o cafezinho, beleza? Vamo que vamo! Vamo que vamo! Bom, rapaziada, seguindo a igrejinha ali principal, na praça principal, seguindo aqui em direção Então, mais umas três quadras, a gente chega num mirador natural aqui, que é isso que a gente vai ver agora Depois do café a gente veio aqui Fala pessoal, beleza? Mais um dia aqui em Filândia E, bom, hoje a gente vai fazer o tour de uma cafeteria, de uma finca de café que tem aqui Como é que é o nome mesmo? Secretos del Cariel É, El Cariel E, bom, a gente tomou uma buceta lá de Finlândia até aqui, calma gente, calma Buceta é o nome dos micro-ônibus que eles chamam aqui, eles chamam de buceta, então os tarados de plantão, calma E a gente pagou 3.600 por pessoa, deu 20 minutinhos e chegamos aqui Aí tem que pedir pro motorista pra descer em El Cariel A gente tomou em direção a cidade de Quimbádia É, exatamente E, bom, esse tour aqui a princípio é 55 mil Peso colombiano por pessoa, dura 3 horas no tour E a gente vai fazer todo o processo aí do café, então É diferente do outro, né, que a gente fez em Salento É, a expectativa tá bem alta porque esse vai ser bem completo mesmo, então, bora, bora, vamos ver Essa aqui é a finca que a gente tá gente, é hospedagem também Então já fica aí de dica pra vocês E a moça que recebeu a gente já nos convidou pra um cafezinho ali Claro que a gente não negou Que a gente tá em busca da úlcera perfeita E é isso, mas bem bonitinho aqui o espaço Estamos esperando o dono chegar agora Pra poder começar o tour Já dá pra ver que aqui tem uns cafezinhos secando Bem tranquilinhos, como diz Fagner E ali tá o homem Roendo as unhas na espera do café E aí, qual a sua expectativa pra esse tour? Eu quero café, eu quero café Porque isso aqui é uma porcaria Bom, pessoal, o dono aqui já chegou na finca Então a gente vai começar o tour daqui a pouco Mas já vou falar uma coisa pra vocês Que eu acho que a gente não falou no vídeo de Salento que a gente fez Se preparem pra ouvir falar mal do Café do Brasil Isso aconteceu lá no tour que a gente fez em Salento Quem viu, acompanhou o nosso último vídeo Deve ter visto E basicamente o que eles fazem aqui Acho que todas as fincas fazem a comparação Do café colombiano com o café brasileiro Dizendo que o Brasil sim é o maior exportador de café Mas que é colombiano que tem a da melhor qualidade Então é isso Só se preparem e no meio, no decorrer do vídeo A gente vai, a pessoa vai explicando Por que que tem essa história aí, né? Mas que sinceramente Pra gente estar tomando nosso café A gente também acha isso A realidade é essa Então é isso Não se ofendam Aproveitem as informações E aprendam junto com a gente Começamos o tour já vestindo esse poncho aí Que é essa espécie de avental branco Que a galera do cultivo de café usa E depois fomos pro início de tudo, né? Afinal de contas tudo começa com a sementinha Um germinado Um germinado Um germinado Ponemos compost Abono 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 E isto Que é Nuestra semilla Nuestro grano de café O que fazemos é Um burro de 10 centímetros Ponemos a semilla E cobrimos Ajudem 10 centímetros 10 centímetros Não sei o que é 10 centímetros Mais ou menos depois de um mês de plantado Já aparecem as primeiras mudinhas de café Que vocês estão vendo aí A maioria das plantas de café dessa fazenda Eles compram com um fornecedor Então já vem assim nos saquinhos As mudinhas Que é justamente pra evitar de secar a terra E depois que elas estão com as folhas prontas Já crescidas Eles transferem pra terra E aí sim Começa de fato O motivo de café dessa fazenda Essa tem uma Um anemia Um anemia Um anemia Um anemia Dois anos Mas seis meses então Não, não Não, não Não O processo de plantir do café Desde a germinação do grão Até a primeira colheita Dura mais ou menos dois anos Essa é uma árvore adulta Do estilo bourbon Que é um café super especial E difícil de ser encontrado E que produz frutos amarelos E este É considerado como um café especial Este É melhor que os outros dois No Brasil São famosos Porque a qualidade não é muito boa Mas é o país que mais café produz no mundo É o principal produtor de café Há zonas Donde tem Café robusta Ou seja Quando falam de café robusta Tem mais café É mais amargo E não A as pessoas não gostam muito isso Porque o amargo é um sabor Malo que não gostam Claro Mas Mas Em Europa Digamos que o que fazem é Hacem um blend Mezclam café Então Mezclam um pouco de Brasil Um pouco de Costa Rica De Colômbia Estão plantando Estão plantando em Brasil Me atrevo a dizer que é Há zonas Há zonas Em Colômbia Eles produzem um café Arábica Que é um café mais ácido Com mais sabor Porém Menos resistente a fundo Agora chegou a hora do trabalho A gente tem que coletar Os grãos vermelhos Gente Só os grãos vermelhos Porque a gente precisa De mais ou menos uns 40 grãos vermelhos Para conseguir Fazer uma taça de café Tá E ele estava explicando Que se por acaso A gente pegar os grãos verdes É Né Por erro e tal Não deixar no chão Deixar aqui mesmo dentro Porque Eles tem aqui um tipo de um bichinho Que vem da terra Que come os grãos Tipo uma larva Uma larva né Come os grãos de café E pode passar para as outras folhas Então é muito importante Não ter nenhum tipo de grão no chão E é isso Bora trabalhar São os vermelhos hein mano São os vermelhinhos Só a cabecinha Tchau 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 Achei ai o paraíso pessoal Agora sim Bem mais aqui pro fundo Tem vários cafés mais Mais vermelhinhos Mais roxinhos Más vivinhos na verdade né Vamos ver aqui se a gente consegue fazer uma boa taça de café olha aqui galerinha consegui juntar tudo isso aqui vamos ver o de Fagner quem é que foi melhor acho que o meu foi melhor olha aí esse tá mais vermelhinho não, não, não hora da descasca colheita frita olha como você para gente voou safaeta gente, a polpa como eu digo, se utiliza e sai de este lado mas continuamos com os granos de este lado olha os granos verdes não abrem, estão muito duros não estão maduros olha o color é branco tenho granos sobremaduros estão muito maduros no árbol não abrem e tenho outros granos que tem o animal que entra e se o come e se o come e se o come e se o deteriora completamente é café muito malo porque isso sabe muito amargo isso tudo sim mas é café sabe a café e se vende como café o próximo passo é lavar a semente duas vezes para poder fazer o café lavado que é o mais comum no mundo todo também dá para fazer o café roni que não passa por esse procedimento de lavagem aproveita o mel da própria fruta e é um café mais doce de melhor qualidade só que também requer um pouco mais de atenção no momento da secagem para que não apodreça aqui tem uns grãozinhos que flutuaram estão vendo? esses grãozinhos que flutuaram não são bons é tipo feijão que você bota de molho e aí o Andrei está falando que é esse café que flutuou que se toma na Colômbia que provavelmente é o mesmo que acontece no Brasil café é muito malo barra pontuação como 20 10 não se pode fazer pontuação porque um catador não vai degustar isso porque ele está muito mal então ele não lhe faz pontuação bom, aqui o café lavado tá rapaziada que é lavado duas vezes e tal que é o bom, né é isso que eles exportam aqui tem o semi lavado semi ronem ele foi lavado uma vez só então ele está pegando aqui o açúcar do mel que tem na volta, né porque ele não foi lavado a segunda vez e aqui o ruim que é o que acaba consumindo aqui dentro da Colômbia e tal hora da pausa, né pessoal ganhamos aqui uma malteada para poder tomar refrescar que está muito calor e é isso, né já está me sentindo uma cafezeira aqui bem de boa e o que é a malteada então milkshake milkshake de café não sei é, tem um shake de café e aí é bom próxima etapa galerinha é a secagem do café isso aí vai demorar de acordo com cada tipo de café uns demoram mais que os outros o café ronem por exemplo demora 50 dias para poder secar na sombra e esse aí é o faguete botando os dots dele para jogo fazendo a primeira moagem do café para poder separar a semente da casca depois depois veio um momento humilhação que me colocaram nesse trabalho ordinário que é para assoprar a casca da semente voou casca em tudo quanto é cano vocês podem imaginar ouvido olho tudo fiquei toda suja mas foi divertido a gente está ali para isso quando eu quero um café especial quando eu quero um café de mais de 80 pontos devo selecionar uns granos neste momento abre tua mão por favor todos os granitos malos que passaram no processo anterior tudo isso devo retirá-los mas as grandes industrias não lhes interessa fazer isso claro é o dinheiro estou retirando dinheiro 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 quando as indústrias o fazem muitas vezes é para fazer café soluble para fazer café instantâneo ah sim ok porque não usam seus melhores granos para isso para os solubres não sei ah não sim claro usam granos malos e colocam saborizantes e conservantes e interessantes pongo meu café e o que vamos fazer é misturar isso se não pode espalhar é o mínimo molhento faz direito essa porra aí meu amor eu estou acostumada a fazer quilos e quilos de brigadeiro o que é uma tostada de café é isso aí esse braço de baiana aqui acostumada a fazer vatapá aruru estou acostumada a fazer vatapá e brigadeiro bom rapaziada estão vendo que tem uns grãos brilhosos aqui é os mais negros eles são mais brilhosos porque ele sai tipo um azeite e se ele está mais negro é porque passou do ponto da torragem vamos dizer assim o ideal não fica muito bom ele fica mais torrado ele fica mais amargo e aí camufla o sabor então o ideal é ser o marronzinho tá ligado que é o mais ou menos do meio aqui que daí é o ponto ideal faguito cuchura eu adoro esse bloco esta cuchara tiene 7 grãos vou colocar 4 cucharas para preparar a mitad de la prensa 2 3 e 4 o a água nunca deve estar hirvindo se está muito caliente quema o café na moca italiana tem que hirvir se ou se tem que hirvir para que faça verdade verdade isso não é bom porque vai queimar o café então o água entre 85 e 95 e se quema o café o que sabe? amargo 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 sim o que a presión seja homogênea se o pongo directo vai ser hueco ou presión só uma parte e por isso é importante os métodos porque a presión é algo importante por isso o espérito é tão forte como mais amargo mais potente com muita presión pongo o filtro e eu vou esperar 3 minutos por favor o café se deve tomar sem açúcar sem leite sem nada nunca pôner nada porque tudo o que eu le pongo cambia o sabor do café sim graças aí ó nosso cafézinho apagado e aí amargo que cachorro de café final do tour aqui pessoal tomar um café é realmente muito bom dá pra sentir a diferença do café ruim porque a gente passou a vida toda tomando café ruim né então quando você toma um café bom você fala olha só isso é um café bom mas enfim muito massa mesmo o tour cara eu vou te falar que eu acho que foi o melhor tour que a gente fez porque a gente participou de todo o processo e ficou claro na nossa cabeça como que é o processo como reconhecer as variedades de café isso é muito louco porque a gente sente um pouco no gosto mas não faz a mínima ideia do porquê que o café é daquele jeito específico e aí sabendo a questão da apontação do tipo da folha da família do café como é que foi tostado como é que foi feito até no final aqui com o André explicando a questão da diferença da prensa francesa por exemplo pra cafeteira italiana que a gente tem que a gente acabou de descobrir que é uma merda que queima o café mas enfim isso tudo é muito importante foi muito rico esse tour pra gente e a gente ainda ganhou aqui assim um cafezinho pelo nosso esforço nosso trabalho muito fofo da parte dele e é isso gente mais um tour finalizado e queria agradecer a Andrés por todas as bromas e por nos invitar a uma taça de café e sua casa e tudo isso a vocês por bem e é isso meu povo bom pessoal só pra finalizar o vídeo aí então vocês viram aí como foi o tour o tour foi incrível mesmo muito massa cara a cidadezinha aqui de Finlândia é bem bonitinha a gente gostou muito aqui bem gostosinha assim ela tem um estilo meio de campo na volta a gente vai deixar as imagens passando pra vocês pra vocês verem é mais interiorana recercada de montanhas muito verde muita gente com estilo de vida de roça mesmo assim de interiorzinho muito massa e é isso né é isso né essa foi a nossa terceira cidade no R Cafeteiro a próxima cidade agora que a gente vai passar vai ser Jardins que já fica em Antioquia já perto de Medellín vai ser a última a última cidade do R Cafeteiro rapaziada sobre Finlândia é isso a gente recomenda demais fazer esse tour a gente não mostrou muito pra vocês tipo o hostel que a gente ficou ou os restaurantes que a gente comeu e tal a gente quis focar mais no tour de café mesmo e mostrar um pouco a cidade pra vocês então é isso rapaziada vamos aproveitar aqui o pôr do sol agora e acabou a próxima cidade agora é então já dá o like quem gostou se inscreve no canal ativa o sininho e é isso rapaziada os guris não adianta até o próximo vídeo rapaziada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto